Rapaziada, quero ver o negócio lá rapaziada Estamos mais um dia aqui na selva, na sobrevivência Estou indo em busca de alimento Ai rapaziada, que cachoeira bonita E vamos nessa sobrevivência, maluco Então, somos o último sobrevivente do Covid aqui na selva Já é 2050 e não passou esse Covid, hein, pelo amor de Deus Que viagem é essa, velho E nós aqui, Itanamata, nós vamos tentar pegar um peixe para comer Somos sobrevivente das selvas Ó, tem bosta aí, cuidado, hein Cadê a Maria? Maria? Então, somos sobrevivente do Covid, já é 2050, né? Escapamos, temos que vir para a mata porque a cidade não dá mais O miserável é um gênio Ai meu Deus Vamos nessa Nossa senhora, rapaziada, olha isso Você é louco Mano, vai ser muita coisa para gravar Já são 27 minutos de vídeo E vou tentar partir em uns 4, 5 vídeos, pedaço assim, tá ligado? Mas vamos nessa São sobrevivente da mata Mano, que bagulho louco Muita adrenalina Da hora pra caralho E vamos nessa Segura aqui Ai meu Deus do céu Pode ser? Rolou Se eu cair, ela está dando para mim cair, né? Só para me testar, está bom, né? Ai meu Deus do céu Vem que eu te seguro Vem Ai meu Deus do céu Nunca vi numa floresta Depois a gente vai ter que subir tudo isso Vai Só segura Só segura Segura aí na árvore Vem Maria É sério Mas segura você, vem Não Você não está com a sua, vem Olha 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 meu Deus do céu Vai ficar Segura, vai segurando Vem Vem Nossa senhora Tarzan Vem Maria Você consegue? Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai devagar, mano É Ai meu Deus Vem Vem Pisa aí Aí Segura Na pedra não Nossa Ela vai na ponta da pedra Meu Deus do céu Que negócio Tô gostoso Olha Olha Vamos tirar uma foto lá Que delícia Lá Não, olha Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Não vai vir? Nossa Pisa na ponta Vai Pisa aí na ponta É Ai você morreu Sacado Ai meu Deus do céu Nossa Olha isso Olha Olha aqui Morreu meu também Nossa Que senhora Rapaziada Que lugar top Né amor Nossa Você é louco Da hora Pra caralho Olha Você é louco Vou dar uma pausa Porque vai acabar a bateria Mano Só faltava estar calor Eu ia entrar né Eu ia entrar Mas tá frio É foda Mas é gostoso mano Gostoso da hora Recomendo Comer daqui a pouco Tô cheio de fome Olha lá mano Muito lindo 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 Sensacional Trocamos piloto Aqui agora Minha amorzão Bonitão Vai pilotar Não Mas tamo nessa Rapaziada Bagulho é louco Pra caralho Muito da hora Finista Agora vai só curtindo Espero que ela consiga Vai cegadinho Sem pressa Bonitinho Maria Maria Tá vindo Correndo Rapaziada Nossa Não sei Marcia Tá batendo É sério Mano Nossa Eu recomendo E vamos nessa Rapaziada Vamos aí Que legal Ai Da hora Osborn Heber Heber Você é louco Ó Ó Ó Ah 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 E aí Qual a sensação, amor? Tá gostando? Estamos chegando Chegamos aqui do passeio Da hora pra caralho, muito gostoso Recomendo aí, fica em Pedra Bela No topo da pedra Só você reservar Depois nós arrumamos o contato do cara Coloca aqui na telinha pra vocês estarem ligando Quem quiser estar vendo Se você vir aqui e falar que veio pelo Bidu Vlog Você tem desconto, né meu amigo? 10% Eu não ia ter vontade Vim pelo Bidu Vlog, eu tenho 10% O rapazão falou assim Vou deixar o contato do cara aqui O panfletinho tudo Ele mesmo falou Se você vir aqui e falar assim Vem pelo Bidu Eu vim pelo Bidu, você vai ter desconto 10% Aproveita aí rapaziada E a Nessa nós está indo embora agora que nós vai almoçar ainda Vamos almoçar ainda Caralho, eu sou um merda meu amigo Vou deixar os negocinho pra vocês aí da hora Vocês vim aqui, vim pelo Bidu O cara falou que vai ter desconto 10% Ele falou Fala que você veio pelo Bidu Vlog Fala família Agora a gente vai comer ali, né? Aquele almocinho da horazinho Vamos ver o jeito que é Não vou esperar nada Vai saber, né? Será que tem prato feito? Ai, agora Eu sei que agendou, hein? Corta aqui, ó Aqui, ó Caminha aqui, ó E o povo de cidade Come É, borde Caralho, eu sou um merda meu amigo Pizza, filho? Gente, os meus amigos vêm hoje, Marina Vai deixar eles fazerem uma caminhada até um par Vai comer, amor Vai comer, Marina Eu acho que é só o almoço, né? Vai fazer o almoço O que? Eu acho que é só o almoço E a almoço é o almoço Tipo assim, né? Parabéns Mas não, eu vou comer do mesmo jeito Não quero saber Não, não, não 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 Não Faz a mágica, almoço Vai Oh, oh, oh Nossa, é louco Acabamos de almoçar aqui, né? Não tem jeito nenhum Almoçamos, né? Não tem sabor Comemos Aí o doguinho Ah, o doguinho Menininho Vai Tá me girando Então Estamos nessa aí Satisfeita agora Nós vai fazer o que? O que? O que nós vai fazer? Não vai tomar açaí? Tem açaí? Tem açaí Tem açaí Ela falou na entrada Da açaí Da açaí Não vai descer Que esse tempo não te goleza não Quem falou? Ah, então vai Agora comece Olha essa blusa curta aqui Pelo amor de Deus Não dá não Não dá também Vamos lá Eu não quero Calça de moletom Eu usava na Para ir para creche Deixa minha bermuda Olha lá Ai, estou fadigada Nossa, então viu É muita comida Muito gostosa Até que deu para encher Ah, deu Enche Agora comece